Olá meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, a mais um Boletim Informativo INSS hoje com as principais notícias e informações para todos vocês. A gente acaba de receber últimas notícias referente ao novo projeto que acaba de ser anunciado, surpresa na folha de pagamento, 4.500 reais, ou melhor, 3 parcelas de 1.500 reais podem ser liberadas para aposentados e para pensionistas do INSS, o Instituto anuncia hoje para você, então se você é aposentado, se você é pensionista, está precisando de um dinheiro extra e 3 parcelas de 1.500 reais vão poder te ajudar, presta muita atenção que eu vou trazer as informações completas com todos os detalhes para você descobrir o que vai acontecer agora com o seu benefício, que novo projeto é esse? Que já foi aprovado pelo Instituto Nacional do Seguro Social e algumas comissões e um projeto extremamente importante mesmo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Além disso, além desse pagamento, eu tenho uma outra informação que aposentados, pensionistas do INSS vão poder receber, além do salário mínimo que foi aumentado, um adicional de até 25%, mas não é todo mundo que vai ter direito de receber isso, são alguns beneficiários que vão sim, além do aumento salarial, poder receber um adicional de até 25% nas aposentadorias pagas pelo INSS. Então se você quer saber se você tem direito, se você tem algum familiar que tenha direito de receber, presta atenção e assiste até o final que eu vou trazer essas informações completas para vocês, tá certo? Será que hoje você vai receber um abraço? Olha só, quero mandar um abraço aqui para a minha amiga Mara Costa, Durselina Costa, Iracy Pereira, Martins Brasil, Dete Angélica, Sandra Maralemos, Aristofo da Costa, Ubiracy Siqueira, Lucimar, Norma Prado, João de Borba, temos aqui também a Marlise Rien, Joana Dark e também um abraço para a minha amiga Fátima Rodrigues. Obrigado a todos vocês que estão presentes e que estão interagindo conosco aqui no nosso boletim informativo de hoje, tá ok? Antes de começar passando essa informação das parcelas, 3 parcelas extras de R$ 1.500 e um adicional de 25% na sua aposentadoria, eu quero fazer um breve comunicado para você que chegou agora no nosso canal, para você que ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma informação, para não perder nenhum vídeo referente ao seu benefício, tá? Se você se inscrever, se você ativar o sininho das notificações, você vai receber informações todos os dias de forma 100% gratuita, então você não perde nada, muito pelo contrário, você só recebe as informações, tá ok? Vamos lá! Novo pagamento para aposentados já está sendo julgado e você vai poder ver quem vai receber essas 3 parcelas de R$ 1.500. Então, são mais de R$ 4.000 que vão ajudar muita gente, especialmente os aposentados do INSS que perderam seu ganha-pão durante a pandemia. Como assim? Como é que vai funcionar? Quem vai poder receber? Presta muita atenção que o nosso vídeo começa agora. Põe na tela. Infelizmente, o benefício visa cobrir apenas um pequeno grupo de aposentados do INSS, pois será pago como parcelas adicionais do seguro-desemprego. Assim, este novo projeto beneficiará apenas alguns aposentados, sendo aqueles que perderam um emprego e foram demitidos sem justa causa durante a pandemia. Isso, pois no Brasil é extremamente comum que aposentados sigam trabalhando com carteira assinada mesmo após a aposentadoria. Estes aposentados seguem tendo direitos trabalhistas, como o seguro-desemprego. Então, esse benefício de 3 parcelas de R$ 1.500, ele promete, ele visa ajudar aqueles que, além de lidar com todo o caos da pandemia, acabaram perdendo seus empregos sem justa causa. O benefício promete pagar até 3 parcelas de R$ 1.500 aos aposentados que foram demitidos sem justa causa, totalizando um pagamento de R$ 4.500, um valor substancial que vai ajudar muitas famílias no nosso Brasil. Você quer saber mais sobre esse projeto? Você quer saber quando que esse projeto vai ser pago? Presta atenção aqui. O projeto tem a autoria da então deputada Aline Gurgel, do Republicanos, vice-líder do Partido Republicanos. Projeto de Lei 341 de 2021. Este projeto defende um auxílio especificamente aos aposentados que optaram por seguir trabalhando mesmo após suas aposentadorias, visando complementar a sua renda. Um cenário muito comum no Brasil, uma vez que mais de 60% dos aposentados, pensionistas e segurados do INSS recebem apenas um salário mínimo por mês, o que é um valor difícil para sustentar uma família. Vamos falar aqui de datas. O benefício já tem data para ser pago em 2023? Já está aprovado esse benefício? Como o projeto ainda não está aprovado, ele ainda segue sem data para ser pago. Mas vamos esperando aí que em 2023, com os novos orçamentos concedidos ao governo Lula, o projeto possa sim finalmente ser aprovado, regulamentado e pago a esses aposentados e pensionistas do INSS que ficaram aí sem o seu trabalho e que foram demitidos sem justa causa. O novo governo também ainda não se pronunciou referente a esse novo benefício, mas o que a gente pode dizer é que sim, já virou um projeto de lei, como vocês viram, o projeto 341 está tramitando na Câmara dos Deputados. Ou seja, não é brincadeira, não é mentira. É um projeto que já é um projeto de lei, já está no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados mais precisamente. Inclusive, já foi aprovado por uma comissão importantíssima da Câmara. Pode ser sim que em 2023 nós teremos esse pagamento tão importante. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou passar para a próxima informação, porque lá no início do vídeo eu disse que eu tinha uma notícia muito importante, um adicional de 25% em aposentadorias pagas pelo INSS, mas que não é todo mundo que vai poder receber. Presta atenção aqui, põe na tela. Adicional de 25% em aposentadorias pagas pelo INSS. Alguns beneficiários do INSS têm direito a pedir um adicional de 25% do valor da aposentadoria. Esse adicional pode até ultrapassar o teto do INSS, que atualmente é de R$ 7.087. Na prática, significa que quem ganha o teto pode ganhar até R$ 8.859, caso tenha direito ao adicional de 25%. Mas olha que notícia boa. Mas quem tem direito? Apenas quem recebe aposentadoria por invalidez e que precise de ajuda de terceiros para as necessidades básicas do dia a dia, como tomar banho e se alimentar. A lei entende que os 25% a mais na aposentadoria servem para que o aposentado consiga pagar por um cuidador ou um acompanhante que o ajude nas atividades diárias. Então, olha que informação boa. Se você tem algum familiar que recebe aposentadoria por invalidez, tem algum conhecido que precise de ajuda de terceiros para fazer as necessidades básicas do dia a dia, como se caminhar, se alimentar, tomar banho, que precise de um cuidador 24 horas para ficar cuidando desse idoso que possui alguma deficiência, que possui algum problema também. É importante que você já entre em contato com o INSS para solicitar esse adicional de 25% nessas aposentadorias por invalidez. Um projeto muito importante que com certeza vai ajudar muitas famílias a livrar esse peso que é ter que pagar por fora um cuidador. Então o INSS já solicitou esse aumento adicional de 25% para que esses aposentados, para que essas famílias consigam cumprir com esse cuidador para ficar aí vigiando esse idoso aposentado ou pensionista. Um projeto realmente muito bom, maravilhoso, que vai ajudar muitas pessoas, é muito importante mesmo. Então, antes de você sair desse vídeo, eu quero que você deixe aqui o seu comentário. Você conhece alguém que precisa de cuidador, que precisa de ajuda de terceiros para fazer as necessidades básicas do dia a dia, como tomar banho, se alimentar, ir ao banheiro, enfim, caminhar? Você conhece alguém? Apresenta esse vídeo, compartilha esse vídeo para essa pessoa que com certeza você pode mudar a vida desse aposentado. E além disso, o que você achou do projeto das três parcelas de 1.500? Você é um desses aposentados que ficou sem emprego, foi demitido sem justa causa durante a pandemia? Comenta aqui para mim que você pode ter direito a receber essas três parcelas aí que estão tramitando dentro da Câmara dos Deputados. Muito obrigado a todos vocês, um forte abraço, um beijo, nos vemos em breve e tchau. A melhor oferta para empréstimos consignados acaba de chegar para você que é inscrito do nosso canal. Se você está procurando empréstimos de confiança, com uma parceira com o melhor atendimento e as melhores taxas de juros do mercado, você acaba de encontrar. A Realiza Financeira te oferece tudo isso e tem mais. Para você que recebe apenas um salário mínimo por mês, eles conseguem a liberação de até 20 mil reais. É realmente uma oferta imperdível. Mas calma lá, você não confia mais nas empresas que disponibilizam de empréstimos? Já foi muito enganado nesse mercado, né? Então dá uma olhada nesse depoimento de uma inscrita do nosso canal que conferiu as ofertas da Realiza Financeira. Bom dia, meu nome é Maria de Lourdes e eu estou aqui porque eu faço parte deste canal e vim tratar de um assunto referente a empréstimos. Como a maioria dos brasileiros, nós passamos por várias crises e eu não deixei de passar por elas. E tentei vários empréstimos e todos eles eu fui enganada. Juros abusivos, atendimento mal feito, pessoas grosseiras praticamente te obrigando a fazer empréstimo, praticamente te ameaçando se você não fechasse contrato. Com a Realiza, tá? Foi bem diferente. Eu fui muito bem atendida, eu tive o empréstimo que eu precisava, eu tive a confiança que eu queria, que eu procurava. Então, se você precisa de um empréstimo, seja você aposentado ou pensionista, não procure em outro lugar, tá? Vá direto na Realiza.